Eu quero ver você também realizar o seu sonho dos móveis planejados, porque isso o Nabson faz aqui com a destaque todos os dias, não é verdade? Com certeza, isso porque somos fabricante, a fábrica fica 10 minutos aqui da Timóteo Penteado, trabalhamos com material 100% MDF e é sob medida, não é modulado e eu vou te mostrar um pouco da nossa qualidade. Eu vou retirar uma gaveta para você ver que nós temos uma qualidade que é imbatível no mercado, com fundo de gaveta de 6mm de espessura, você pode colocar peso à vontade, não é fundo de qualquer gaveta não, fundo excelente, isso não só da gaveta como de todos os armários. Gostei do test drive, viu? Então, e ainda vou te dizer mais, pode vir para cá que aqui nós temos coisas boas para você. Agora falando em coisas boas, depois do test drive, eu quero promoção maluca para quem está assistindo o Shop Tour. Chegando aqui e falar que assistiu o Shop Tour 24 horas, vamos fazer 40% de desconto? 40% direto de desconto, pode vir para cá que você não vai se arrepender. Então, dá o endereço e telefone. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 1546, com o telefone 4963-4701, Rua Dom João Batista Gonzaga, número 28, Jardim Gracinda, Guarulhos, com o telefone 4962-4700. E se quiser 40% de desconto, é só falar que assistiu o Shop Tour 24 horas. Vem para cá, na Destaque Planejados. Vem para cá, na Destaque Planejados. Obrigado.